Olá você que nos assiste, está começando agora mais uma edição do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem um compromisso de uma vez na semana trazer convidados super especiais aqui à nossa mesa, para a gente bater um papo sobre saúde, educação, entretenimento, várias coisas, especialmente política, que é o foco do interior baiano. Eu sou Wilson Júnior e hoje tenho uma convidada super especial para falar de um tema muito especial. Nós vamos falar aqui com Elisabeth Rocha de Souza, mais conhecida como Beth do MST. Bacharel em Direito, Beth é militante do MST há 36 anos, tendo ocupado as funções de dirigente regional do MST Sudoeste da Bahia, dirigente nacional do MST e ela também ocupou a chefia de gabinete do deputado federal Valmir Assunção. Agora eu vou passar a palavra para ela e dizer Beth, seja bem-vinda ao podcast Interior Baiano Notícias. Olá, obrigada por essa recepção. Você já me apresentou, eu agradeço a você, Wilson, pela essa recepção. Então, sou Beth, do Movimento Sem Terra, sou uma militante da luta pela terra há 36 anos, como você já fez a apresentação. E estou aqui hoje, nesse momento, para dialogar um pouco sobre o movimento, mostrar para a sociedade quem é essa organização, esse Movimento Sem Terra, que é tão conhecido e ao mesmo tempo tão desconhecido, né, por conta até mesmo da questão como a imprensa coloca e tal. Então, estamos aqui, vamos bater esse papo. É bom que a gente vai esclarecer diversos pontos aqui, acho que já estou ansioso e tenho certeza que quem acompanha o Interior Baiano também está ansioso para saber muitas coisas aqui. A primeira é, vou pedir, falei um pouquinho, li uma breve biografia, mas eu queria que você mesmo contasse um pouco da sua trajetória. Trajetória do que a levou ao movimento, de como foi esse ingressar no movimento, a trajetória de cursar direito, de também entrar na política. Conta um pouquinho sobre esses três pontos aí. Então, é assim, juventude, né, 17 anos. Eu sempre tive uma atuação militante na igreja, né, eu sou oriunda da Pastoral da Juventude da Igreja Católica e nos anos ali de 1985, por ali, aí chegou lá no extremo sul onde eu morava, em Itamaraju, nesse período a gente morava lá, chegou uma turma que começou a dialogar com a gente sobre a luta pela terra, sobre o sindicato. Tinha muitas lutas naquela região onde o sindicato acompanhava e nós da Pastoral da Juventude também acompanhava. Acompanhava mais com trabalho social, né, ajudando as famílias com doações, fazendo trabalho pastoral e social. Então, a partir dessa, desse momento, a gente ingressou no sindicato junto com alguns produtores e chegou algumas pessoas dialogando sobre esse movimento que já estava sendo criado lá no sul do país e que esse pessoal estava vindo para a região extremo sul, para a Bahia. E, a partir daí, a gente começou essa militância no sentido de dizer o que é esse movimento. Eu, particularmente, ingressei, naquele momento, muito no aspecto de pensar a sociedade diferente, que é isso que move, né? Não só a juventude, mas que sempre me moveu como uma militante social, né, de querer um mundo diferente, querer um mundo melhor. Então, foi essa a motivação e foi ali que a gente começou a nossa luta. Então, o MST chega como um movimento de luta pela terra, né? Então, a luta pela terra, ela abrange ali não só a ocupação da terra, mas abrange outros fatores, podemos falar um pouquinho melhor depois. Mas foi aí que eu iniciei essa minha militância e são 36 anos já, né? Saindo lá do extremo sul, onde eu atuei no setor de formação do movimento. Atuei também no setor de frentes de massa, que é um setor que o movimento tem. Eu vim para Itabuna, para o sul da Bahia também, onde a gente também atuou na direção. E, em 1998, vim para a Vitória da Conquista, com a tarefa de ser dirigente dessa região onde estou até hoje. Ah, então, já é uma trajetória bastante, digamos assim, já extensa no movimento. O movimento tem quanto tempo já, assim, de existência? O movimento, a nível nacional, se a gente colocar do ponto de vista de calendário mesmo, né? De data, a gente sempre diz que o MST tem 40 anos de existência. Por que 40 anos? Porque foi um encontro que foi realizado no sul do país, né? Onde se declarou fundada essa organização. Mas ele é um movimento social que é oriundo de outras lutas. Então, a gente não pode caracterizar a luta como uma data específica. Mas o MST, 40 anos de está fazendo um marco histórico, mas não quer dizer que o conceito não existia antes, digamos assim, não é isso? Inclusive, nós somos fruto dessas outras lutas. E você quase, então, desde o início, assim, digamos, né? Na Bahia, sim. Na Bahia, eu sou uma fundadora. Bete, vou lhe chamar assim, vou lhe chamar de Bete. Sempre, sempre. Agradeço. Você é uma liderança feminina. No entanto, nós ainda carecemos de lideranças femininas ocupando, não apenas a política, né? A gente fala da política, mas assim, os espaços de decisão, o pessoal costuma falar espaço de poder também, né? Digamos assim, o que você, como mulher, acredita, assim, de que é preciso fazer para ampliar, fortalecer essa participação feminina na política, fortalecer essa participação feminina, na liderança de movimentos como um todo? O que a gente, o que a sociedade deve se pautar para que isso seja um caminho a ser trilhado? Olha, eu acho que, eu sempre pego a minha história, porque eu acho que a minha história, exatamente por ser minha história, eu posso falar com certa propriedade, os espaços de atuação, de liderança, ela tem que sempre estar voltada para aquilo que você pro lugar, para aquilo que você atua. E nessa questão de ser mulher, na atuação de ser liderança, de ser mulher, seja na política, seja no movimento social, seja no sindicato, seja na associação, é a partir da organização que compõe aquele lugar, né? Então, eu acho que as mulheres, elas têm um espaço a ser cada vez mais conquistado. A gente sabe que a sociedade não é uma sociedade que reconhece a mulher no espaço de liderança, né? E não é só no poder, mas assim, da política em si, mas de qualquer liderança, né? A mulher sempre teve na sociedade um papel subjugado, a mulher sempre teve um papel invisibilizado na sociedade, né? E aí não vamos nem entrar nos detalhes dos porquês, mas a gente sabe que é uma relação patriarcal, machista da sociedade, mas a nossa atuação de liderança, ela está desde até dentro do próprio lar, dentro da nossa atuação enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto representante na sociedade. Então, a gente tem esse espaço que a gente conquista, que a gente busca, que não é dado de graça, muito pelo contrário, né? É uma luta. Então, dentro do movimento social que eu faço parte, que é o MST, a gente sempre atuou no sentido, e aí eu falo a gente porque a gente constrói isso juntos, né? No sentido de ter uma paridade, para que essa paridade seja colocada como um espaço de atuação e a partir dessa atuação também de empoderar outras mulheres. A gente tem essas outras mulheres também conosco. Então, a direção do Movimento Sem Terra, ela tem uma paridade de gênero, né? Que é um homem e uma mulher que compõem a direção do movimento em todos os setores onde o movimento atua, que são vários setores que o movimento atua. Então, a direção, ela sempre é uma direção que tem homens e mulheres compartilhando esses espaços. E aí a gente também faz um trabalho nos assentamentos e acampamentos exatamente também de visibilizar essas mulheres, de dar condições para essas mulheres atuarem, né? Enquanto sujeitos e sujeitas, enquanto sujeitas, na verdade, de lideranças, né? Então, eu acho que ser mulher nessa sociedade é buscar cada vez mais esse espaço e é um espaço conquistado a duras penas. A gente sabe que tem uma luta enorme das mulheres para chegarmos onde a gente chega hoje, mesmo assim com muitas dificuldades, alguns retrocessos, né? Que nós tivemos nos últimos períodos. Mas é ser mulher nesse espaço político, é exatamente a gente trilhando esse caminho, a partir das organizações, a partir do local onde a gente vive e aquilo que a gente consegue ir fazendo nesse espaço, não só para chegar num espaço maior, que também é o definitivo que a gente precisa chegar, que é na política mais geral, né? É ter mulheres vereadoras, é ter mulheres prefeitas, é ter mulheres presidentas dos espaços políticos de poder, né? Assim como temos na atuação do judiciário em outros espaços também. É, você, algo que me chamou a atenção aqui é a forma como você comenta sempre também no plural, né? Falando assim, nós tratando o movimento como um conjunto. É uma característica que me chamou atenção, mas ela tem algum significado, essa forma de falar ou parte mesmo de lá, da construção como vocês pautam as ideias e toda a trajetória também no movimento? É verdade, você observou bem, inclusive em alguns momentos eu sou até corrigida muito por isso, mas assim, eu acho que é exatamente por a minha militância, a minha vida, quando você pega um ser que com 17 anos começa uma militância, uma trajetória política dentro de uma organização coletiva, como é o caso do movimento sem terra em especial que eu estou falando, né? Mesmo que a minha atuação também militante se dá em outros espaços, né? No partido, em outros lugares, mas a gente tem, de fato, esse falar, esse nos colocar sempre como coletivo, né? E aí isso já vira até uma rotina da nossa caminhada, né? De falar sempre nós, 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 sempre no plural, né? Sempre no plural. É. Bete, o movimento, o MST, ele é um movimento que ainda sofre muito preconceito, muita gente ainda não conhece o trabalho, não conhece as pautas e as pessoas possuem uma visão, né? Do movimento que quando a gente, nós conhecemos dirigentes, pessoas que atuam, falam, rapaz, é uma visão totalmente deturpada, não é isso. Por quê? O que motiva essas pessoas, assim, a visão dessas pessoas a não entender, digamos assim, o movimento como quem participa ou quem defende, enxerga? Por que que as pessoas ainda têm essa visão? Por que que ainda esse preconceito é tão latente na sociedade? Olha, acho que temos diversos fatores, assim, acho que a gente pode pegar, por exemplo, o movimento, por o fato de ser um movimento a gente luta pela terra, uma das principais práticas do movimento é a ocupação. A gente começa a nossa atuação, de certa forma, ocupando terra. E o Brasil, nosso país, é um país de alta concentração de terra, né? Alta concentração de terra, de grandes propriedades, muitas propriedades improdutivas. E como é que a gente chama atenção para essa situação do nosso país? É ocupando. A terra está improdutiva e precisa que ela tenha uma função social. Qual é a função social da terra? É produzir alimentos, é produzir vida. Então, nesse aspecto, o MST sempre foi marginalizado. E foi marginalizado exatamente por essa estrutura fundiária que o país tem, que é uma estrutura que a gente sabe que vem de um processo colonial, das Seis Marias e tudo mais, das grandes extensões de terra, e que é concentrada. 1% apenas da terra no país, 1% é o dono da maioria da propriedade de terra no país. Então, existe uma população que está à margem, que precisa da terra para produzir, que estão nas favelas. Então, diante desse cenário, o MST, quando ocupa, é a causa nessas pessoas e gera um discurso na sociedade de marginalização desse movimento, de arruaceiro, de baderneiros e ladrões de terra e outras coisas. Mas é muito mais profundo, porque o debate é o debate da concentração fundiária que precisa ser feita. O MST chama a atenção no país para isso, e não é à toa que nós somos o maior movimento de luta pela terra da América Latina. Um movimento que existe há 40 anos. E aí existe um outro fator, só para mim complementar aqui, que eu acho que é bem importante a gente citar nesse momento desse nosso bate-papo, que é a forma como a mídia nos mostra para a sociedade. Então, a mídia nos mostra exatamente com esse olhar dos grandes proprietários, nos mostra com esse olhar que o Estado nos vê como pessoas, como grupo que atrapalha o desenvolvimento. Não nos vê como um movimento social que, muito pelo contrário, é quem produz alimentos, assim como a agricultura familiar, que produz alimentos nessa sociedade, que produz vida, que produz dignidade, que produz educação. Então, a gente... E eu conheço várias pessoas, pessoas mesmas, influentes na sociedade, que falam, poxa, o que eu sabia do MST não é nada disso. Que fala a partir de um olhar de quem quer nos mostrar de outro jeito. É isso. Em alguns momentos, eu até observo, realmente, a forma como a notícia chega à sociedade como um todo, até os termos, né? Você falou aqui da ocupação da terra. Em alguns canais, você escuta falar em invasão. Até a forma como é levada, a gente sabe que, de certa forma, induz o receptor. Mas o que fazer para que se mude isso, então, assim, para que se amplie a divulgação acerca desse trabalho positivo, desse trabalho na agricultura familiar, na economia criativa, para que o termo seja entendido da melhor forma, que se fale a ocupação e não invasão. O que fazer para, digamos assim, romper com isso e trilhar um caminho realmente fora do preconceito? Ainda que a pessoa, depois, opte por não achar interessante o trabalho ou não, mas que, pelo menos, ela entenda como é o trabalho de fato. Nós temos feito um esforço, aí eu falo nós, enquanto sociedade. Porque, por mais que a gente está colocando aqui esse olhar do que é passado pela grande mídia em especial, mas a sociedade também reconhece, principalmente, hoje, o papel do movimento enquanto um movimento social solidário a essa sociedade brasileira. Para você ter uma ideia, na pandemia, nosso movimento foi o movimento que mais fez doação de alimentos durante a pandemia. Eu posso até olhar um dado aqui, se você me permite, porque essa questão de dados nem sempre a gente consegue gravar, mas, por exemplo, durante a pandemia, nós doamos 9 mil toneladas de alimentos durante a pandemia e 2,5 milhões de marmitas agora, durante os processos pandêmicos e pós-pandêmicos. Então, o MST é um movimento solidário, e isso a mídia não mostra. Só um exemplo, essa semana aqui, até eu fiquei surpresa. Passou no jornal, de grande repercussão aí, o Jornal Nacional, o movimento Plantando Árvores. É uma ação que, para muitos, é uma ação comum plantar árvores, mas é exatamente esse movimento que está reflorestando grandes áreas desérticas no nosso país. Lá no Paraná, a ação da revegetação, principalmente da área ali, das araucárias, aquelas áreas ali, quem está fazendo o movimento sem terra? A Mata Atlântica, aqui na Bahia, é o movimento sem terra. Então, tem ações que nós fazemos no dia a dia, que é a rotina da nossa organização, que a sociedade não percebe. Então, acho que essas ações são ações que atraem, são ações que levam a sociedade a nos conhecer. Com certeza, onde nós atuamos diretamente com as pessoas, que as pessoas passam a nos conhecer, as pessoas veem que o MST é um movimento que transforma, que luta pela terra, que luta pela reforma agrária, e que tem o objetivo de dar dignidade àquelas famílias, não só as famílias que estão dentro dos assentamentos e acampamentos, que é a nossa base social, mas também a sociedade ali em torno. Então, acho que, por exemplo, se a gente pega por Vitória da Conquista, nós chegamos em Vitória da Conquista, enquanto movimento sem terra, nos anos ali de 87, final de 87, anos 90, por ali, que nós começamos a atuar diretamente como movimento. Já existia muita luta pela terra aqui, claro, né? Mas, naquele período ali, as ações que o MST fez, aqui na região, por exemplo, no ano 98, quando nós tivemos a eleição de 98, o MST ajudou aqui a fazer o processo de limpeza da cidade de Vitória da Conquista, porque foi um período de transição de uma eleição, foi quando o PT assumiu, acho que eu posso falar isso aqui dessa forma bem tranquila, e nós fomos o grupo que foi para as ruas fazer limpezas no CEASA, fazer limpeza nessas áreas que tinham muito lixo. Foi o MST que começou a ajudar a reconstruir essa cidade, assim como nós fazemos em vários locais, né? Sem contar com a produção de alimentos. Então, essas ações de solidariedade, as ações de formação, de debate político que a gente faz na sociedade, de dar visibilidade às mazelas, inclusive, que a sociedade tem, são formas que a gente tem de nos relacionar com a sociedade, em especial com a cidade, que atrai também essas pessoas a nos conhecerem melhor. As visitas, os assentamentos, os intercâmbios, os estudantes que nos procuram bastante, né? Para fazer estágio de vivência dentro das nossas áreas de assentamento. E essas pessoas são, depois, os multiplicadores de quem, de fato, é o MST. Eu tenho observado até um movimento. Acredito que as redes sociais tenham tido um papel tão importante nesse sentido. Ao mesmo tempo, também, que se difundem tantas notícias falsas e tudo, mas também se multiplicam informações e conteúdos que mostram isso. Esse dado que você levantou sobre as quentinhas no período pandêmico e agora também no período das enchentes no Rio Grande do Sul, eu tive, viralizou um vídeo no Instagram, só que eu acho que o vídeo é oriundo do TikTok, que é um outro aplicativo, né? E o vídeo é justamente mostrando a produção de quentinhas de um grupo do MST para distribuição. E aí, nos comentários, muita gente levantando o seu desconhecimento em relação àquilo. Alguns duvidando, outros falando não, eu estive lá e tudo. Justamente por quê? Porque viralizou e muita gente não conhecia. Não, Tia, um dado bem importante sobre essas quentinhas agora do período das enchentes lá, da tragédia lá no Rio Grande do Sul. O MST foi uma das organizações que tem assentamentos naquela região da Grande Porto Alegre que mais sofreu. Temos 430 famílias que ficaram desalojadas. Perdemos produção de arroz, que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e é lá que está concentrado essa produção. Nós perdemos praticamente, praticamente não, perdemos tudo. Mesmo perdendo tudo, o MST ainda se organiza, continua se organizando para ser solidário com toda a sociedade gaúcha. Então, é exatamente esse sentido da vida, da unidade, da solidariedade, da humanidade que a gente quer estar atuando na sociedade e transmitindo isso. Para além de mudar a vida de quem está nos assentamentos nossos, nós teremos também que a sociedade perceba que essa solidariedade é o que nos move. É isso aí. Eu vou fazer um rápido, uma paradinha rápida aqui só para falar para você que está acompanhando o Interio Baiano sobre o nosso site, interiobaiano.com.br. No nosso portal, você encontra tudo sobre os bastidores da política. Então, assim, tem muita informação sobre a política de Vitória da Conquista e da região que tem informação quentinha lá sobre a formação de chapa dos grupos políticos da cidade, sobre as eleições de diferentes cidades. Então, assim, acesse o Interio Baiano e fique por dentro disso. E sobre o podcast, você que está acompanhando aí no YouTube, você que está nos assistindo, pega aí, clica aqui no cantinho, não sei se é do lado de cá, do lado de cá, estou confuso agora, mas clica aí, inscreve-se no canal, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe a entrevista. Porque nós temos acesso às métricas do YouTube e nós sabemos que, digamos assim, 70% a 80% das pessoas que nos assistem, elas não são inscritas no canal. Isso é um dado até curioso, né? O canal já batendo aí 2 mil inscritos e muita gente que assiste a entrevista ao vivo não está inscrito. Então, faça sua inscrição no canal, acompanha a gente, compartilha, comenta aí o que está achando. Você já sabia, já conhecia essas ações do MST? Comenta aí se conhecia, se não conhecia, procura informação aí. Vamos deixar aqui diversos links para vocês terem acesso às informações. Então, é isso aí. Fica ligado e agora eu vou voltar para o segundo bloco de notícias, o segundo bloco de perguntas. Bete, aqui em Conquista você já está, digamos aqui, já é cidadã conquistense. e em relação a essa administração municipal, digamos assim, o que você tem avaliado da gestão no sentido de opinião em relação aos diversos setores que compõem a administração municipal? Qual a sua opinião? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu acho que olhar essa administração hoje é também olhar o meu redor, assim, o meu redor quando eu falo o meu é do ponto de vista de ser cidadã, conquistense e morar no bairro periférico, moro nos assentamentos, mas também temos filho, meu filho mora aqui na cidade na Vila América, a gente mora aqui no bairro periférico, então ali a gente consegue olhar a realidade da cidade, da cidade em si, não estou falando do município em geral, mas só da cidade. Então, a partir daí, fazer uma avaliação dessa administração é dizer que a gente perdeu muito quanto gestão, a gente perdeu muito porque nós estamos com muita deficiência na gestão desse município, nós estamos com deficiências enormes na saúde, na educação, e aí agora falando da minha casa que é o Movimento Sem Terra, nós, enquanto assentamentos, os assentamentos estão abandonados pela gestão pública, pela administração municipal, nós temos escolas fechadas hoje na zona rural, nós temos em Vitória da Conquista, só para você ter ideia, nós temos em Vitória da Conquista 22 assentamentos no município de Vitória da Conquista. Eu tinha até essa questão aqui para fazer. Nós temos 22, sendo que nós temos um polo que a gente chama o polo dos chapadãos, assentamentos da área de cercadinho, veredinha, que nós temos oito áreas. Dessas oito áreas, sete escolas foram fechadas, nós só temos uma escola. Então, a saúde, posto de saúde, não existe. Não existe atendimento médico frequente, como já existiu, não existe remédios. Então, a partir desse olhar como cidade da Conquistência, eu posso dizer que a administração, que a gestão municipal, ela precisa melhorar muito, porque a população conquistência não está sentindo esse retorno. E a população conquistência, quando a gente fala, a gente está falando exatamente quem mais precisa da administração, quem mais precisa da gestão. Os bairros, a questão das estradas, as estradas da zona rural, na zona rural a necessidade de projetos de água, porque nós vivemos numa região que tem dificuldade com acesso à água. Então, nós estamos com uma deficiência grande nessa administração. Uma questão que eu ia levantar, você falou dos 22 assitamentos. geograficamente falando, eles são inseridos na cidade ou a maioria zona rural? Como está essa disposição? São todos rurais. Todos rurais, né? Tem dois assentamentos que exatamente pelo crescimento da cidade que eles já se confundem como bairros. Já se confundem como bairros. Há exemplo aqui da Santa Marda, que é logo ali após a UESB, você sabe ali onde ele está, e o El Telvino Campus, que é a paixão falada, que está ali na Lagoa das Flores. Esses dois a gente já se confunde como bairro porque a cidade cresceu em torno, né? E eles ficam praticamente dentro da cidade, já são considerados sede. Mas os demais, todos eles, são zona rural. Porque as demandas acabam que se confundem um pouco com demandas que são típicas de comunidades rurais da cidade, que é a demanda por a questão de melhoria das estradas, dos sinais, digamos assim, a trafegabilidade, a questão do acesso à saúde, à educação, e não apenas, a água também é importante, né? Principalmente pela questão da produção. E não apenas isso, porque nós levantamos aqui no podcast já diversos outros episódios que as pautas meio que ficam às vezes reduzidas, digamos assim. Não que não tenha uma dimensão importante, talvez seja mais importante, mas a estrada, a água e o posto de saúde. E aí agora a gente está faltando também a educação. Mas outros aspectos que envolvem a administração municipal, que é o acesso à cultura, o acesso ao lazer, que também são pautas pertinentes ao cidadão conquistense. Então, assim, acaba que tem todas essas diferenças, esses diferentes setores que precisam ter assistência, digamos assim, não é isso? Exatamente. A juventude hoje, quando a gente está falando da cultura, do lazer, o que tem de políticas públicas direcionadas para essa juventude? Se há alguma política direcionada, eu peço até perdão aqui, que eu desconheço do fato de ver os jovens que estão no nosso campo de ter. Nós temos quadras caindo aos pedaços, não tem como ter sequer um time de futebol. Onde tem quadras, não tem iluminação, não tem nem marcação, não tem, então, não tem praças. Nós não temos praças na periferia da cidade. Não temos espaços pra que as crianças, os jovens, possam fazer qualquer modalidade de esporte. Inclusive, os idosos também, não temos esses espaços. Então, do ponto de vista, do papel que é da gestão, de também propiciar essas políticas e esses acessos, a gente não tem, a gente não vê, não percebe isso na vivência da cidade, do dia a dia, da cidade e do campo. A gente não percebe isso. Leti, vamos nos ater à conquista aqui nesse sentido. O movimento em conquista, hoje, se tivesse que levantar, assim, aquelas principais pautas, e aí eu falo de pauta que o, digamos assim, que o poder público, ele tem relação, que ele pode, de certo modo, auxiliar hoje. quais seriam as pautas que o movimento levanta e vai brigar, digamos assim, nesses próximos anos para que sejam efetivadas, para que as políticas públicas sejam efetivadas em quais áreas, digamos assim? Olha, as pautas centrais hoje para a gente tem a ver com o que a gente respondeu na pergunta anterior. Nós precisamos, assim como qualquer agrupamento que mora nesse município, a gente precisa de ter acesso, não só o acesso, mas ter condições dignas de saúde, é uma pauta recorrente dentro dos nossos assentamentos, falando do MST, a questão da educação, é preciso que a gente garanta que a juventude permaneça no campo. Para a juventude permanecer no campo, tem que ter escolas no campo, e as escolas do campo estão fechadas, então nossos assentamentos, conforme eu já dei o exemplo, nas escolas estão fechadas, então para onde vão essas crianças? Os pais vão ter que sair dos assentamentos para trazer as crianças para morar na cidade ou para os distritos, que essa é a política de levar, pegar um carro, um transporte e levar essas crianças para o distrito? Para ir para o distrito, precisa de estrada, precisa de ter mobilidade, e não ter essa mobilidade, se chover, os carros não passam, as crianças ficam uma semana sem conseguir ir para a escola, porque mora lá no assentamento Lagoa Calderão, não, Mutum, e precisa vir estudar em Obim, quase 10 quilômetros de estradas que não estão trafegáveis, principalmente quando se chove, a gente precisa como pauta também nossa questão da produção, a responsabilidade sobre a produção de alimentos, a gente tem o espaço para produzir, mas as condições de produzir também precisam de ser discutidas no município, é só uma informação, porque quando fala de assentamentos, como a maioria dos assentamentos é responsabilidade do governo federal do ponto de vista da sua regularização, aí as pessoas acham que a responsabilidade de prover aqueles assentamentos com as estruturas necessárias continua sendo do governo federal, também, assim como do governo estadual, também, mas a responsabilidade por aqueles cidadãos onde ele vive é do município, é do município, então nós precisamos que tenha acesso a políticas da agricultura, né? É porque assim, as estradas que levam ao local onde estão assentamentos, são municipais, as escolas que atendem, são municipais, o porto de saúde, então realmente acaba que tem essa confusão, mas num rápido olhar é fácil identificar. É, quem está naquele território é a responsabilidade do município, né? Então a questão da produção, existe políticas de produção do próprio governo federal que nós não estamos conseguindo acessar no município Vitória da Conquista, não houve cadastro, por exemplo, para o programa de aquisição de alimentos, porque o PAA, que é o município que tem que fazer os cadastros, e Conquista não fez o cadastro dos seus produtores, e se fez, fez de um pequeno grupo que não deu condição de todos acessar, pelo menos estou falando a partir da nossa realidade. se aqui no município, eu confesso que desconheço, a questão do PAA, como é que funciona, porque para quem acompanha o interior baiano e não conhece tanto, é o programa de aquisição de alimentos, que é um programa que garante uma compra mínima para instituições, digamos assim, No município, escolas e tudo, do produto da agricultura familiar, justamente, que beneficia não apenas o movimento, mas todo mundo que produz, né? Existe dentro do programa um montante que é colocado pelo governo federal e no caso da Bahia também o governo estadual coloca um percentual de recursos para comprar os alimentos dos produtores, que é uma forma já de fazer girar essa economia local e inclusive temos com o PAA uma outra forma de atuação que é a doação. Os produtos da agricultura familiar dos assentamentos através do PAA ele pode ser doado para creches, para ONGs, para grupos vulnerabilizados que precisam ter acesso a alimentos e alimentos de qualidade. Uma outra situação que tem a ver também com a questão da produção é o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Merenda Escolar, de Alimentação na Escola. A legislação diz que pelo menos 30% da alimentação que for para as escolas tem que vir da agricultura familiar. e a agricultura familiar se entenda quilombos e se entenda assentamentos rurais, todos que estão no campo que são pequenos produtores. Como está isso do ponto de vista dessa compra? O governo do Estado decidiu que 100% da merenda escolar tem que ser para as escolas estaduais, tem que ser oriundas da agricultura familiar. em Vitória da Conquista, a merenda escolar está sendo terceirizada para empresas fornecerem marmitas. Então, essa política pública de descentralizar, de decodar a condição do produtor, da cidade, de todos terem acesso, não está acontecendo. Então, como a gente estava falando da pauta dos assentamentos, estão a questão do incentivo à produção, a água, estradas. Nós temos um outro fator que tem a ver com o MST, mas também tem a ver com pequenos produtores, principalmente com áreas rurais que nós temos em Conquista em torno da sede e aí tem a ver com os movimentos rururbanos, que a gente chama de rururbanos, que nem está na zona rural integralmente nem está dentro da cidade integralmente, mas trabalha com produção, que é a regularização fundiária. Precisa também trabalhar essa questão da regularização fundiária. É uma pauta federal, também estadual, às vezes, dependendo da situação de cada área, mas que o município também tem condições de atuar com a regularização fundiária, principalmente dessas rururbanas, dessas áreas rururbanas que tem em torno da cidade. Porque na zona urbana o município já tem um caminho nesse sentido, existe já um programa, mas nessa área que circunda a cidade, digamos assim, a gente realmente ainda carece. Nós estamos caminhando para a reta final do bate-papo, que no podcast Sério Baiano é sempre assim, a gente deixa, digamos assim, assuntos pendentes, eu costumo dizer isso, para que o convidado fique com o compromisso de voltar e a gente continuar batendo o papo. Mas nós ainda temos alguns pontos para levantar. E um ponto é sobre uma questão que eu faço para todos os convidados que vêm aqui, que é o seguinte, a gente comentou aqui agora sobre gestão municipal. E... se a gente fosse, se avaliou, pontuou, sobretudo do ponto de vista de quem está no movimento, no MST, mas se você fosse dar uma nota de 0 a 10, agora a Bete é professora aqui, de 0 a 10 para a gestão da prefeita Sheila Lemos, qual nota você daria? E aí eu peço uma breve justificativa. Prefiro fazer justificativa, porque eu acho que o que eu falei anteriormente já diz do ponto de vista da avaliação para a gestão. A gestão da prefeita Sheila Lemos ela carece de uma mudança completa. Uma mudança completa. Por que uma mudança completa? Porque a gente não está tendo hoje na gestão uma atuação com os olhos voltados para os munícipes, com os olhos voltados para as pessoas que vivem nesse município. Não existe estrutura, não existe estrutura na cidade, não existe trabalho social na cidade e eu acho que a gente pode pegar essa nota a partir do que a gente ouve da população. Em qualquer lugar você chega no transporte público e as pessoas estão reclamando. O transporte público não funciona, não existe estrada, não existe acesso, não existe mobilidade. Então, a partir daí a gente sabe que a gestão ela precisa mudar. E uma nota de 0 a 10? Eu não costumo dar nota, mas acho que 3. Nota dada e justificada. Eu vou mais uma vez parar aqui e comentar contigo aqui, você que está acompanhando o interior interior baiano. Nós já falamos aqui sobre o nosso site, falamos sobre aqui o YouTube que você não pode se esquecer de fazer sua inscrição no canal, inscrever-se no canal, mas eu vou comentar agora sobre o nosso Instagram, arroba interior baiano. É lá que você tem acesso a essa nota, você tem acesso a chamada do podcast, acesso às prévias das notícias do site. Então, no arroba interior baiano no Instagram, você tem acesso a tudo, digamos assim, a muita coisa também, conteúdo que não vem aqui para o YouTube, conteúdo que não está no site, tem também no Instagram, que são vídeos, reels, os cortes, então assim, não deixe de seguir a gente no Instagram, de compartilhar nosso conteúdo, de ficar ligado, e ficar ligado nos convidados que já passaram e nos convidados que ainda estão por vir. Então, tem muita coisa boa que já passou aqui, muita coisa boa que também está por vir. E lá no interior baiano, no Instagram, você pode fazer um comparativo das notas. É isso mesmo. Teve gente aqui que já deu nota alta para a gestão de diversas cidades, também deu nota baixa, teve gente que deu nota baixa, então você compara a nota e tira a sua conclusão, você mesmo. Vou voltar aqui porque eu tenho um outro quadro aqui que eu quero... que a... a nossa convidada, Bete, Bete do MST, responda. Agora, de fato, caminhando para a reta final, já chegando no fim do bate-papo, nós temos um quadro que ele é o Bate-Bola, Bete. Por que bate-bola? É um nome e uma definição. Eu tenho aqui oito nomes da política. São nomes da política estadual, da política local, da política nacional e peço que você defina eles com uma palavra. Ou então, para dar uma colher de chá, que você defina com uma breve frase, algum deles ou quem preferir, mas que seja bem rápido para a gente manter a dinâmica do Bate-Bola. Eu vou começar com o primeiro nome. Governador Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues. Humano. Rui Costa. Correria. Vereadora Lúcia Rocha. Ótima vereadora. Valdemar Pereira. Próximo prefeito. Marcos Adriano. Desconheço. Sheila Lemos. Como é que eu vou fazer o Bate-Bola agora? Sheila Lemos. É uma boa administradora do CDL. Jair Messias Bolsonaro. Horrível. Luiz Inácio Lula da Silva. Meu presidente. Oi, teu nome. Está vendo? Passou rápido. A gente bota a pressão aqui, mas o convidado já está vindo. Os convidados do interior baiano já estão vindo preparados. Beth, eu quero agradecer a sua participação. A gente sabe que se a gente for falar realmente dos assuntos e explorar os temas, a gente fica aqui horas e horas comentando, mas eu acho que é interessante para quem acompanha o interior baiano fazer essa pesquisa, né? Sobre o movimento. Beth está aqui também para aparecer outras vezes, já deixando o convite aqui aberto para outras oportunidades a gente pautar outros assuntos sobre o movimento, sobre alguma política, algum evento, alguma coisa que venha a acontecer. E é isso. Só agradecer a sua participação. Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade. Eu quero, inclusive, deixar aqui um símbolo nosso que nem sempre é reconhecido, mas é o nosso boné. E esse boné onde ele está, ele sempre tem ali a luta de milhares e milhares de trabalhadores. Então, só para você deixar aí essa simbologia do nosso movimento para você, Wilson. Ah, nós agradecemos. Para que a gente cada vez mais tenha esses espaços como esse aqui do interior baiano para a gente poder discutir de fato o que é o MST, o que é esse movimento que precisa tanto ser visibilizado porque a sociedade aprende também quando conhece, né? E a gente está sempre à disposição para mostrar isso. E eu também me coloco à disposição sempre, não só nesses espaços que você está nos dando agora, mas falando principalmente quem está ouvindo aí esse podcast, que nós estamos à disposição para dialogar sobre o movimento social, para dialogar sobre política, para dialogar sobre transformação da sociedade, que a nossa sociedade precisa cada vez mais ser transformada, precisamos de uma sociedade solidária, humana, cada vez mais e que a gente agradece esse espaço. Beth, é isso aí, muito obrigado, gratidão pelo boné e para você que está acompanhando, é isso aí, gente. Interior Baiano é isso, tem aqui diversas opiniões, diversos segmentos da sociedade representados também em entrevistas, em bate-papos super especiais, fique ligado, olhe nosso canal, acompanhe nosso site e tem muita coisa boa por aí, viu? Valeu, Beth, valeu, gente. Obrigada. Até a próxima, tchau, tchau. E aí